E agora chegou a vez da galera da Auto Shopping Veículos. Aí turma, separaram carros legais aqui para o nosso Hiper Saldão. E vai financiar? Conta aqui com o BV, a taxa é a partir de 0,57, a primeira só para o ano que vem, 120 dias de carência, já está na tela aí a primeira oferta. Vamos aproveitar? Auto Shopping separou para você aqui no Hiper Saldão o HB20S 1.0 Flex, R$ 2.015, R$ 43.000. Agora esse é um Comfort 1.0 2014 por R$ 39.000. Mais um, esse é o Spin LTZ 7 Lugares Flex 1.8 2016, R$ 57.000. A Montana é uma LS, ela é 1.4, 2011 o modelo dela, ela sai por R$ 29.000. E o Onix LS 1.0 completo, R$ 2.016 por R$ 40.000. Auto Shopping Veículos, esperando por você no Hiper Saldão.